Se forró sacando nosso volume 4 Isso é bom demais! Eu vou fazer de tudo, pra não te perder Você sabe que eu amo, só você Eu vou fazer de tudo, pra não te perder Você sabe que eu amo, só você Ou mais, ou mais, ou mais Quero só você, ou mais, ou mais Ou mais, ou mais, ou mais Quero só você, ou mais, ou mais Eu vou tirar você da minha vida Você é minha degosa preferida Eu vou tirar você da minha vida Você é minha degosa Ou mais, ou mais, ou mais Quero só você, ou mais, ou mais Ou mais, ou mais, ou mais Quero ser você, ou mais, ou mais Eu vou fazer de tudo pra não te perder Você sabe que eu amo Sou você, eu vou fazer de tudo pra não te perder Você sabe que eu amo Sou você, ou mais, ou mais, ou mais Quero ser você, ou mais, ou mais Ou mais, ou mais, ou mais Quero ser você, ou mais, ou mais Não vou tirar você da minha vida Você é minha degosa preferida Não vou tirar você da minha vida Sem a minha degosa Ou mais, ou mais, ou mais Quero ser você, ou mais, ou mais Ou mais, ou mais, ou mais Quero ser você, ou mais, ou mais Associação pra galera balançar Isso é porra sacana Volume 4 Isso é porra sacana pra galera balançar Dance Esse é o nosso volume 4 Quero ser você, ou mais Menino Me conheci numa mesa de bato Chame para dançar Você sorriu em me união Mas assim meu grande amor Peguei na sua mão Quando eu disse assim Vamos dançar com a coração Se ele quer descer só Meu pare não Não preste atenção Garota, eu quero te ver O seu amor é tudo pra mim Vem que eu quero te amar Garota, eu quero te ver O seu amor é tudo pra mim Vem que eu quero te amar Você sabe quem é demais O seu corpo como baby Coração acelera Quando eu sinto o seu beijo Você sabe quem é demais O seu corpo como baby Meu amor quando me paralisar Baby, eu quero você pra mim Eu gosto da cama pra você Baby, eu quero você pra mim Te conheci numa mesa de bato Chamei para dançar Você sorriu em me união Mas assim meu grande amor Peguei na sua mão E eu disse assim Vamos dançar com a coração Se ele quer descer só Meu pare não Meu amor quando me paralisar Só garota, eu quero te ver O seu amor é tudo pra mim Vem que eu quero te amar Garota, eu quero te ver O seu amor é tudo pra mim Vem que eu quero te amar Você sabe quem é demais O seu corpo como baby Coração acelera Quando eu sinto o seu corpo Você sabe quem é demais O seu corpo como baby Meu amor quando me paralisar Baby, eu quero você pra mim E eu quero você pra mim E eu sou a porra sacana vivaço Dance Sim 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 Música Fim de semana chegou, todo mundo quer piseiro Sexta, samba e domingo, pra cair na bagaceira Fim de semana chegou, todo mundo quer piseiro Sexta, samba e domingo, pra cair na bagaceira Bora, bora pro piseiro, vamos, vamos pro piseiro A galera tá dançando, a galera quer piseiro Bora, bora pro piseiro, vamos, vamos pro piseiro Ó, sacana tá tocando, e a galera quer piseiro Fim de semana chegou, todo mundo quer piseiro Fim de semana chegou, todo mundo quer piseiro Sexta, samba e domingo, pra cair na bagaceira Vamos, vamos pro piseiro Ó, sacana tá tocando, e a galera quer piseiro Bora, bora pro piseiro, vamos, vamos pro piseiro Ó, sacana tá tocando, e a galera quer piseiro Bora, bora pro piseiro, vamos, vamos pro piseiro Eita, menino, ó, sacana tá tocando, e a galera quer piseiro A solteirona tá aí A solteirona chegou A solteirona é gostosa A solteirona entrou A solteirona tá aí A solteirona chegou A solteirona é gostosa A solteirona é amor Eu disse vem, 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 vem E vem dançar me curtir Eu disse vem, 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 vem A solteirona tá aí Eu disse vem, 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 vem Vem dançar me curtir Eu disse vem, 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 vem E a solteirona tá aí Puxa pro Nilson Vem, 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 vem Vem, vem, vem Manda um texto de gravações Gravando muito a sua vida Quando ela chega Vem, 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 vem E chama a longa atenção E com o seu rebolado Mexe com meu coração Quando ela chega na festa E chama a longa atenção E com o seu rebolado Mexe com meu coração Eu disse vem, 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 vem E vem dançar me curtir Eu disse vem, 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 vem Que a solteirona tá aí Eu disse vem, 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 vem E vem dançar me curtir E eu disse vem, 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 vem Que a solteirona tá aí Porra sacana A bebaça 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 Ei, psiu Chega-me pra cá Vem dançar comigo Ei, tu viu Eu tô te chamando Não fiz já ser difícil Ei, psiu Chega-me pra cá Vem dançar comigo Ei, tu viu Eu tô te chamando Não fiz já ser difícil Vem dançar forró Tomar um uísque sem dó Eu vi você A noite vai ser bem melhor Quero ter você Hoje só pra mim Enquanto isso, a gente dança assim Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Isso é meu Sacana! Sacana! Volume 4! Ei, psiu! Chega, vem pra cá Vem dançar comigo Ei, tu viu? Eu tô te chamando Não fiz já, cê difícil Ei, psiu! Chega, vem pra cá Vem dançar comigo Ei, tu viu? Eu tô te chamando Não fiz já! Vem dançar porra Toma um whisky sem dó Eu vi você A noite vai ser bem melhor Quero ter você Hoje só pra mim Enquanto isso A gente dança assim Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho Se forró sacando pra galera pra dançar Se acorde aí, meu povo! Eita, papai! E essa é da farra da massinha! Se força que eu não vi mais Vem comigo! Eu te olhei Eu pirei Por essa mulher Eu fiquei quase louco E eu beijei E eu ganhei Seu jeito de olhar Já me tirou o suco E mas eu não sabia Da sua profissão No quarto de um motel Ela deu a explicação E mas eu não sabia Da sua profissão No quarto de um motel Ela deu a explicação E ela é prostituta Mas ela é prostituta Meu Deus, me apaixonei Por uma vaca capunda E ela é prostituta Mas ela é prostituta Meu Deus, me apaixonei Por uma vaca capunda Eu te olhei Eu pirei Por essa mulher Eu fiquei quase louco E eu beijei Seu jeito de olhar Já me tirou o suco E mas eu não sabia Da sua profissão No quarto de um motel Ela deu a explicação E mas eu não sabia Da sua profissão No quarto de um motel Ela deu a explicação Mas ela é prostituta E ela é prostituta Meu Deus, me apaixonei Por uma vaca capunda E ela é prostituta Mas ela é prostituta Meu Deus, me apaixonei Por uma vaca capunda Mas ela é prostituta E ela é prostituta Meu Deus, me apaixonei Por uma vaca capunda Mas ela é prostituta E ela é prostituta Meu Deus, me apaixonei Por uma vaca capunda Ei, meu papai! Nossa, cara é só no fizereiro, hein? Isso é massa! Isso é meu! Foi convidado ontem Pro forró no interior Chegando logo cedo O povo não se admirou Foi convidado ontem Pro forró no interior Chegando logo cedo O povo não se admirou E ei, chegou O velho bom de forró E ei, chegou Agora a agulha E ei, chegou O velho bom de forró E ei, chegou Agora a agulha O papai! Foi convidado ontem pro forró no interior Chegando no ano cedo, o porro se adivirou Foi convidado ontem pro forró no interior Chegando no ano cedo, o porro se adivirou Chegou o verbo de forró Chegou, agora cunhão Chegou o verbo de forró Chegou, agora cunhão, papai! Se forra, saca lá, vivaço! Vem curtir, vem só, papai! Vem comigo! Vem com a gente, vem! Nesta sexta-feira eu já começo na farra Eu bebo tudo e não dispenso nada Vem show de coca, papai não dispensa E quem quiser é só chamar quem é Papai não dispensa Papai não dá terra Vem show de coca, eu não lembro papai Vem que o papai pega Papai não dispensa Papai não dá terra Vem show de coca, eu não lembro papai Vem que o papai pega Parafunda aí o sol Porra, saca lá, vivaço! Porra, saca lá, vivaço! Porra, saca lá, vivaço! Nesta sexta-feira eu já começo no bar Eu bebo tudo e não dispenso nada Vem show de coca, papai não dispensa E quem quiser é só chamar quem é Papai não dispensa Papai não dá terra Vem show de coca, eu não lembro papai Vem que o papai pega Papai não dispensa Papai não dá terra Vem show de coca, eu não lembro papai Vem que o papai pega Isso é porra, saca lá, vivaço! Eita, moinho, não! Céu brutal, hein! Vanda pra estúdio e gravações Trabalho com as qualidades Vem convidado pra estúdio e gravações Chegando me pediram a busca do peru Pucucucucucucu E vai amarelo Vem v Absolutely Black Vem viva amarelo Vem viva amarelo Vem daqui no meu peru Vem madero Vem viva amarelo Vem vai, Marilu, pega aqui do meu piru Vem vai, Marilu Vem vai, Marilu Ei, senhor, saca o nosso volume 4 O nome dele é DJ Rio do Marlin Foi convidado pra festa da Marilu Foi convidado pra festa da Marilu Chegando a me pedir a música do piru Chegando a me pedir a dança do piru Vem vai, Marilu Vem vai, Marilu Vem vai, Marilu Vem vai, Marilu Pega aqui do meu piru Vem vai, Marilu Vem vai, Marilu Vem vai, Marilu Isso é meu saqueira Quanto mais sucesso pra essa galera massa Isso é esse diferente, mexe com todas as minhas gentes O povo dança e se sacode, vem dançar como a voz Uma aceita na região, sem de terceira ninguém Espaço aqui conquistando, em sempre um suitor Isso é o povo assagando e não segura os baixos É cada que se destaca cada vez mais Aonde toca a galera dança mesmo Corro de qualidade, tudo mais feito Sacando a porta pra moer Uma toma, sai do meio Sacando a porta pra moer Uma toma, sai do meio Se a forró assagando pra galera balançar, seu nosso volume 4 Ao vivo Isso é esse diferente, mexe com todas as minhas gentes O povo dança e se sacode, vem dançar como a voz Sou uma aceita na região, sem de terceira ninguém Espaço aqui conquistando, em sempre um comandor Isso é povo assagando e não segura os baixos É cada que se destaca cada vez mais Aonde toca a galera dança mesmo Corro de qualidade, tudo mais feito Toma, 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 sacando a porta pra moer Toma, toma, sai do meio Sacando a porta pra moer Toma, toma, sai do meio Isso é a forró assagando pra galera balançar Isso é o sucesso histórico dessa galera balançar A pegada do sucesso Eita, mamãe Corro assagando a porta pra moer Vamos pra estúdio e gravações Gravando o mesmo Se eu vou convidar Uma loura e uma morena Lembra do seu porrão Hoje o prêmio vale a pena Se você é O jurado já E quem não sabe Leva o prêmio do ator E eu vou convidar Uma loura e uma morena Lembra do seu porrão Hoje o prêmio vale a pena Se você é O jurado já E quem não sabe Leva o prêmio do ator E vai morena, vai morena Desce até o chão E vai lourinha, vai lourinha Desce até o chão E vai lourinha, vai lourinha Desce até o chão E vai lourinha, vai lourinha Chama aí, chama aí Chama aí, chama aí Chama aí, ó 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 E vou convidar Uma loura e uma morena Lembra do seu porrão Hoje o prêmio vale a pena Se você é É o chão E vai lourinha, vai lourinha Para balançar, menino A rola e uma morena Salva-lourinha Não mais uma prontinho Ei, menino Não se acalhe Pega uma menina Vem com ela pro salão Vem com ela Ao garradinho E faça o que eu mando E você vai se dar bem Ei, menino Não se acalhe Pega uma menina Vem com ela pro salão E dança com ela Ao garradinho Ei, faça o que eu mando E você vai se dar bem A rola do coxinha, vai A rola do coxinha, vai A rola do coxinha, vai Faz tudo outra vez A rola do coxinha, vai Ai, a rola do coxinha, vai A rola do coxinha, vai Faz tudo outra vez Ei, menino Não se acalhe Pega uma menina Vem com ela pro salão E dança com ela Ao garradinho E faça o que eu mando E você vai se dar bem Ei, menino Não se acalhe Pega uma menina Vem com ela pro salão E dança com ela Ao garradinho E faça o que eu mando E você vai se dar bem A rola do coxinha, vai A rola do coxinha, vai A rola do coxinha, vai Faz tudo outra vez A rola do coxinha, vai A rola do coxinha, vai A rola do coxinha, vai Faz tudo outra vez Vamos me contar pra você Isso, nossa cama A pegada do sucesso Aí, menino Ao vivo A rola do coxinha, vai Quente Que a galera dançou Alô, alô Seu sorquinha, vim E a galera dançou É doce pra mata, doce pra cá Vem comigo Vem dançar É-doce pra mata, é-doce pra cá Quero ver tu chant real É-doce pra mata, é-doce pra cá Vem comigo Vem dançar É-doce pra mata, é-doce pra cá Quero ver tu reец A rola do coxinha, vai Corre察 squinha, vanish E a realuca, Zuko A rola do coxinha, vai Alô, bobão, porra sacana chegou A pegada é diferente, a galera ganhou Alô, bobão, porra sacana chegou A pegada aqui é quente, a galera dançou Alô, bobão, porra sacana chegou Hoje o garoto é diferente, a galera ganhou É dos planados pra cá, vem comigo vem dançar É dos planados pra cá, quero ver tu chamega É dos planados pra cá, vem comigo rebolar É dos planados pra cá, quero ver tu chamega Eu sou teu coração, eu sou teu teclado Alô meu parceiro Fabrício, divulgações Divulga que é sucesso Parceiro Rio do Marlé Oi menina, oi menina vai Vai pra frente, vai pra trás, oh menina Oi menina vai Vai pra frente, vai pra trás, oh menina Oi menina vai Ela gostou da brincadeira, ela dança direitinho Mas se tem porra sacana, ela dança até demais Gostou da brincadeira, ela dança direitinho Mas se tem porra sacana, ela dança muito demais Oi menina, oi menina vai Vai pra frente, vai pra trás, oh menina Oi menina vai Oi menina, oi menina vai Vai pra frente, vai pra trás, oh menina Oi menina vai Chama aí pra Deus do terra Oi menina, oi menina vai Vai pra frente, vai pra trás, oh menina Oi menina vai Oi menina, oi menina vai Vai pra frente, vai pra trás, oh menina Oi menina vai Ela gostou da brincadeira, ela dança direitinho Mas se tem porra sacana, ela dança muito demais Gostou da brincadeira, ela dança direitinho Mas se tem porra sacana, ela dança até demais Oi menina, oi menina vai Vai pra frente, vai pra trás, oh menina Oi menina vai Oi menina, oi menina vai, vai pra frente, vai pra trás Oi menina, oi menina vai, ação Oi menina, eita sucesso Nossa cara pra galera balançar, balançar Não sei o que é assim Você vai mais, você vai mais Isso é pra tocar nos paredões E olha ela, e olha ela E olha ela, esbojando o som do som E seu danço, e vou que mais gostei meu paredão E olha ela, e olha ela E olha ela, esbojando o som do som E seu danço, e vou que pra gostei Ela bate o bumbum no palidão Ela bate o bumbum no palidão Ela bate o bumbum no palidão Desce, sub, vem Ela bate o bumbum no palidão Ela bate o bumbum no palidão Ela bate o bumbum no palidão Desce, sub, bate como munição E olha ela, e olha ela E onde os moleque venham dançando a favela E olha ela, e esboçou no seu do céu Desceu da sua irmã que paga o sim, meu paredão E olha ela, e olha ela E onde os moleque venham dançando a favela E olha ela, e esboçou no seu do céu Desceu da sua irmã que rei Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Desce, sobe, bumbum no chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão O nome dele é Franda e eu sou o Tecla Isso é porra sacana, vai tocar nos paredões Mas novinha não se aguenta, vai dançando até o chão Dance Segue o líder Isso é porra sacana, agora vai cantar porra Beijando pras novinhas Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu respondi o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu respondi o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje mato minha vontade E não me mato desejo dela E põe a noite toda assim Ela grudando em mim Forra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É do saco porra beijando E põe a noite toda assim Ela grudando em mim Forra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É do saco porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu respondi o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu respondi o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje mato meu desejo E põe a noite toda assim Ela grudando em mim Forra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É do saco porra beijando E põe a noite toda assim Ela grudando em mim Forra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É do saco porra beijando É do saco porra beijando Isso é pra tocar nos paredões O saco porra sagando pra galera Nós vamos me encontrar Ao vivo Aora das porra beijando O saco porra beijando Toca cura A daqui a dia Ainta